Ora, o pensamento de Morgoth se fixava sempre sobre Turgon, pois Turgon lhe escapara, e de todos os seus inimigos era aquele a quem mais desejava capturar ou destruir, e aquele pensamento atormentava e maculava sua vitória, pois Turgon, da poderosa casa de Fingolfin, era agora, por direito, rei de todos os Noldor. E Morgoth temia, e odiava a casa de Fingolfin, porque tinham a amizade de Ulmo, seu inimigo, e por causa das feridas que Fingolfin lhe fizera com sua espada, e mais do que toda sua gente, Morgoth temia a Turgon, pois outrora, em Valinor, seu olho caíra sobre ele, e sempre que se aproximava, uma sombra lhe caía no espírito, presagiando que em algum tempo, que ainda estava oculto de Turgon, a ruína havia de lhe vir. O que é tudo isso? A Turgon O que é tudo isso? O que é tudo isso? O que é tudo isso? Essa é a história do Turgon Olá, Tolkien Talkingers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Turgon, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a um conteúdo exclusivo. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Turgon era um rei élfico dos Noldor, segundo filho de Fingolfin, irmão de Fingon, Arethel e Argon. Era o senhor dos elfos de Nevrast e, mais tarde, da cidade oculta de Gondolin. Ele era frequentemente chamado de O Sábio. Em Contos Inacabados temos uma anotação de Tolkien à margem da história de Turgon, onde ele afirma que Turgon era o mais alto de todos os filhos do mundo, à exceção de Thingol, e que ele carregava uma espada branca e dourada em uma bainha em marfim. No Silmarillion é dito que ele se sentava em seu alto trono e segurava o seu cetro de julgamento. Feitas as devidas apresentações, vamos começar falando do significado do nome. Turgon é Sindarin, que significa Senhor Governante, ou Príncipe da Vitória. Provavelmente uma combinação de Tur, Mestre, e Gon, Senhor, Príncipe. No entanto, em The Shibboleth of Feanor, em Os Povos da Terra-Média, Tolkien traduziu Turgon como Grito Mestre. Lá é explicado que o nome é a versão sindarizada de seu nome paterno em Quênia, Turucanor, que significa claramente Comandante da Vitória. Um nome Quênia rejeitado foi Turondo, Senhor da Pedra. No estágio inicial das línguas élficas, o nome Quênia era o mesmo, e o nome gnômico também era Turgon, que Christopher Tolkien sugere ser derivado da raiz Turo, ser forte. Sobre a árvore genealógica de Turgon, podemos observar que tem nome de parente seu que não aparece no Silmarillion publicado, e esse foi retirado de A História da Terra-Média. Turgon era o segundo filho de Fingolfin, e sua mãe era Anaire, dos Noldor, que ficou em Aman, ou seja, não participou da rebelião. Além de Fingon, seus irmãos eram Arthel, a dama branca dos Noldor que se casou com Éol, o Elfo Escuro, e Argon. Esse personagem não entrou na versão do Silmarillion publicado. Seu nome em Quênia era Arachanon, Alto Comandante, nomeado assim parcialmente por seu caráter impetuoso. Argon é a forma Sindarin de Arachanon, embora ele nunca a tenha usado. Foi concebido posthumamente para ele nos registros. Está registrado que isso mais tarde se tornou um nome popular de Argon, usado pelo Zeldar. É dito em Os Povos da Terra-Média que Argon era o mais alto dos irmãos. Talvez isso não entre em conflito com a citação de que Turgon era o mais alto de todos os filhos de Ilúvatar, à exceção de Thingol, se nós pensarmos que Turgon só passou a ser considerado assim depois da morte do irmão mais novo. Argon pôs os pés na Terra-média com seu pai e irmãos, mas foi morto durante a Batalha de Lamoth. Argon se destacou durante a luta, abrindo caminho através de seus inimigos e matando o Capitão dos Orques. Como eu disse, Argon não aparece no Silmarillion publicado, pois ele só veio à luz em escritos muito tardios de Tolkien. Seu personagem foi desenvolvido conforme Tolkien concebeu as genealogias. A princípio, ele caiu na luta em Al-Qualond, e depois ele morreu enquanto cruzava o Helcarax, antes de sua morte ser marcada na Batalha de Lamoth. Cabe aqui falar sobre essa Batalha de Lamoth, pois ela também não aparece no Silmarillion publicado. Em suas notas sobre o ensaio The Shibboleth of Fëanor, Christopher Tolkien observou que o relato da chegada de Fingolfin em Beleriand, dado no Shibboleth, contradiz aquele dos Anais Cinzentos, no qual o exército de Fingolfin, entre aspas, marchou do norte sem oposição. Os Anais Cinzentos foram a fonte para a versão publicada em o Silmarillion. A Batalha de Lamoth teria sido então travada contra os Orques no Lamoth, logo após Fingolfin e seu exército chegarem à Terra-média. Depois que a hoste de Fëanor adquiriu os navios dos Teleri após o primeiro fratricídio, Fëanor e seus seguidores os usaram para navegar pelo mar. Fëanor queimou os navios depois de chegar à Terra-média, encalhando os outros, pois achava que os seguidores de Fingolfin seriam inúteis. Fingolfin e seu povo viram a fumaça dos navios de longe e escolheram viajar pelo gelado Helcaraxe, pois tinham vergonha de voltar para Valinor e estavam com raiva de Fëanor. A jornada foi difícil e muitos morreram, mas eles ficaram cheios de esperança quando viram a Lua pela primeira vez. Com o primeiro surgimento da Lua, Fingolfin e a segunda e maior hoste dos Noldor marcharam para o sul em direção ao Lamoth, o Grande Echo, que recebeu esse nome por causa dos ecos do grito de Morgoth em sua luta com Ungoliant. Lá eles foram atacados por Orques vindos de Angband. Os Orques fizeram um ataque surpresa contra os Elfos, que foram pegos de Guarda Baixa e começaram a ceder, quando Argon, o filho mais novo de Fingolfin, avançou e abriu caminho até o Capitão Orque, a quem matou-o. Embora os Orques tenham cercado e matado Argon, sua ação corajosa mudou o rumo da batalha, e os Noldor perseguiram os Orques em matança. Logo depois, a hoste de Fingolfin passou para Mithrim, quando o Sol nasceu. Ele liderou seu exército sem oposição através de Dor Daedaloth até os portões de Angband e os atacou, mas Morgoth e todos os seus servos permaneceram escondidos lá dentro. Fingolfin percebeu que ele e sua hoste não tinham forças para forçar a entrada, então eles se retiraram para o Lago Mithrim, onde os outros Noldor haviam acampado. Devido à grande animosidade que surgiu entre as duas hostes por causa do incêndio dos navios, Fingolfin e seu povo acamparam na margem norte do lago, e o povo do falecido Fedor retirou-se para a margem sul. Voltando para a árvore genealógica, a esposa de Turgon era Elenwy. Ela era uma dos Vanyar, e seus cabelos dourados passaram para a filha. Seu nome contém Elen, que significa estrela. A desinência Ue significa pessoa, e é peculiar, pois é vista principalmente em nomes masculinos, sendo o equivalente masculino de Yel. Seria algo, portanto, como pessoa estrela. Elenwy se perdeu na travessia do Helicarex, pouco antes de os Noldor retornarem à Terra-média. Ela e sua filha Hidril caíram nas águas amargas, e Turgon arriscou sua vida para salvá-las. Mas ele só pôde salvar Hidril, e Elenwy estava coberta de gelo caído. Portanto, em consequência disso, Turgon sempre teve uma inimizade com a casa de Fëanor. Elenwy é a única Elda, puramente Vanyar, conhecida que acompanhou a fuga dos Noldor, e caiu sob a sentença de Mandos. Como ela morreu antes de chegar à Terra-média, nenhum Vanyar é especificamente conhecido por ter retornado à Terra-média, exceto a Hostos Valar da Guerra da Ira, que entretanto voltou para casa em Valimor. Elenwy e Turgon tiveram apenas uma filha, Hidril Celebrindal, que se casou com o Homem Tuor, e deram origem a Earendil, o marinheiro. Agora que já vimos a Nomeclatura e a Árvore Genealógica, vamos para a história em si. Nos anais de Aman, o nascimento de Turgon está registrado em 1300 dos Anos das Árvores, o mesmo ano em que nasceu seu primo Finrod. Não é dito a data exata de seu casamento com Elenwy, e nem quando eles tiveram Hidril. Após o escurecimento de Valinor, Fëanor fez seu famoso discurso em Tyrion, e proclamou seu juramento. Turgon e seu pai Fingolfin falaram contra Fëanor, e os fëanorianos quase desembanharam as suas espadas, mas Fëanorfin interveio, e convidou os Noldor a refletir sobre o assunto. Turgon e seu primo e amigo Finrod estavam juntos contra a saída dos Noldor de Aman, mas a Assembleia Noldorin escolheu o exílio. Então Turgon partiu para a jornada, e embora originalmente fosse contra, ele não voltou após a sentença de Mandos porque Fingon e Turgon eram destemidos, e ardentes de coração, e avessos a abandonar qualquer tarefa na qual punham as mãos, até o fim amargo, se amargo tivesse de ser. Relembrando, depois que Fëanor e seus filhos partiram usando os únicos navios, abandonando os Noldor restantes, Turgon foi com seu povo através do perigoso Helcáraxer ao lado de seu pai Fingolfin. Durante a travessia, como eu falei, a esposa de Turgon, Elenue, e sua filha Idril caíram nas águas amargas. Turgon arriscou sua vida para salvá-las, mas ele só conseguira salvar Idril, e Elenue estava perdida. Turgon sempre foi hostil à casa de Fëanor depois disso. Assim que chegaram à Terra-média, Turgon e seus seguidores se estabeleceram em Vinyamar, em Nevrast. Em 50 da Primeira Era, ele e Finrod viajaram juntos ao longo do Sirion, e enquanto dormiam perto do Aelinueel, Ulmo enviou a ambos um sonho para que procurassem um lugar escondido, onde pudessem estar a salvo do poder de Morgoth. Então, no ano seguinte, Ulmo apareceu diretamente para Turgon, e o guiou até o vale de Tumladen, nas montanhas circundantes. Mas havia um caminho profundo sob as montanhas, escavado na escuridão do mundo por águas que corriam para se unir às torrentes do Sirion, e esse caminho Turgon achou, e assim chegou à planície verdejante em meio às montanhas e viu a colina-ilha postada lá, de pedra dura e lisa, pois o vale fora um grande lago em dias antigos. Então Turgon soube que achara o lugar de seu desejo e resolveu construir ali uma bela cidade, um memorial de Tirion sobre Tuna, mas retornou a Nevrast e permaneceu lá em paz, embora ponderasse sempre em seu pensamento como haveria de realizar seu desígnio. Turgon Inicialmente, Turgon deixou Tumladen e partiu de volta para Vinyamar, mantendo a sua descoberta em segredo por muitos anos e planejando a construção de uma cidade. Depois da Dagor Aglareb, Turgon começou a sentir mais uma vez a inquietação que Ulmo colocou em seu coração, e seu pensamento voltou-se para Tumladen. Ele secretamente transferiu muitos dos Noldor mais habilidosos para o vale e os mandou construir Gondolin. Quando foi concluída em 116, ele abandonou Vinyamar com todo o seu povo e os conduziu a Tumladen em segredo, escondido pelo poder de Ulmo. Então Turgon se preparou para partir de Nevrast e deixar seus salões em Vinyamar à beira do oceano, e lá Ulmo veio a ele outra vez e lhe falou, e ele disse. Agora hás de ir enfim a Gondolin, Turgon, e manterei meu poder no vale do Sirion e em todas as águas dentro dele, para que ninguém haja de perceber tua ida, nem a ninguém de achar lá a entrada oculta contra tua vontade. Mais que todos os reinos dos Eldalier, Gondolin há de resistir a Melkor. Mas não ames em demasia a obra de tuas mãos e os artifícios de teu coração, e lembra-te de que a verdadeira esperança dos Noldor jaz no oeste e vos vem do mar. E Ulmo advertiu Turgon de que ele também jazia sob a sentença de Mandos, a qual Ulmo não tinha poder para remover. Assim pode vir a ocorrer, disse ele, que a maldição dos Noldor haja de te encontrar também antes do fim, e que a traição desperte dentro de tuas muralhas. Então elas hão de estar em perigo de fogo, mas se esse perigo estiver próximo de fato, então desta mesma Nevrast alguém há de vir para te alertar. E dele, para além da ruína e do fogo, a esperança há de nascer para elfos e homens. Antes de partir, no entanto, ele deixou em Víniamar uma espada, cota de malha e elmo, para aquele que viria na hora de maior necessidade dos Noldor, e entregaria esperança, seguindo a profecia de Ulmo. Em sua cidade oculta, Turgon era o rei dos Gondolindrim, e todos continuaram trabalhando para embelezar Gondolin. Ele mesmo criou pessoalmente as duas árvores, Glingal e Belthil, na imagem das duas árvores. Mas, atrás do círculo das montanhas, o povo de Turgon cresceu e prosperou, e usou de seu engenho e labor incessante, de modo que Gondolin, sobre o Amon Gwareth, se tornou bela de fato, e digna de ser comparada até mesmo com a elfica Tyrion. No além mar, altas e alvas eram suas muralhas, e lisas, suas escadas, e alta e forte era a torre do rei. Lá fontes luzentes brincavam, e nos pátios de Turgon estavam imagens das árvores de outrora, que o próprio Turgon fizera com arte élfica, e a árvore que fizera douro ele chamou de Glingal, e a árvore cujas flores fizera com prata ele deu o nome de Belthil. Diz-se também que as árvores brilhavam com luz própria, que enchia todos os caminhos da cidade. Glingal significa chama suspensa, de Gling, Noldorim, pendurar, e raiz Kal, brilho. Robert Foster também sugere a tradução luz brilhante. Belthil significa resplendor divino, das raízes Bal, poderoso, e Sil, Thil, brilho branco, prateado. Aparentemente, na casa de Turgon se falava comumente o Quenyan, mas em geral os habitantes de Gondolin usavam o Sindarin. Em O Silmarillion, nada se diz especificamente acerca da fala dos elfos de Gondolin, mas esse trecho sugere que, para alguns deles, a alta fala, Quenya, era de uso comum. Gondolin está afirmado em um ensaio linguístico tardio que o Quenya era de uso diário na casa de Turgon e era a fala da infância de Earendil, mas que, para a maioria do povo de Gondolin, se tornara uma linguagem dos livros, e eles, assim como os demais Noldor, usavam o Sindarin nas conversas diárias. Ver o Silmarillion, página 185. Após o edito de Thingol, os exilados adotaram a língua Sindarin em todos os seus usos diários, e a alta fala do oeste era usada apenas pelos senhores dos Noldor, entre eles mesmos. Contudo, aquela fala sobreviveu para sempre como linguagem de saber onde quer que alguém daquele povo habitasse. Em 400 da Primeira Era, após os infelizes eventos envolvendo sua irmã Arethel, Turgon deu as boas-vindas a seu sobrinho Maeglin, que se tornou um conselheiro próximo. Em 458, Turgon acolheu Húrin e Húr, que foram salvos pelas águias. Eles formaram uma forte amizade, mas depois de um ano, ele permitiu que eles deixassem a cidade, embora fosse contra a sua lei. Turgon e os dois irmãos se encontraram novamente na Nirnath Arnoidyad. No meio da batalha, eles se alegraram com o encontro. Mas nessa hora, ouviu-se um grito, subindo o vento a partir do sul de vale a vale, e elfos e homens levantaram suas vozes em assombro e júbilo. Pois, não convocado nem esperado, Turgon abrira as defesas de Gondolin e chegara com um exército de 10 mil guerreiros, com cota de malha luzente e longas espadas e lanças que eram como floresta. Então, quando Fingon ouviu ao longe a grande trombeta de Turgon, seu irmão, a sombra passou, e seu coração se levantou, e ele gritou em alta voz. E todos aqueles que ouviram sua grande voz ecoar nos montes responderam gritando, alta e lome, a noite está passando. Quando Fingon foi morto e a batalha parecia perdida, Húor pediu a Turgon que partisse, profetizando que de ambos surgiria uma nova estrela. Graças aos homens da casa de Hador, no pântano de Seresh, os Gondolindrim escaparam, mas Húor foi morto e Húor encapturado. Embora a batalha ainda estivesse perdida, a intervenção inesperada de Turgon evitou que a derrota destruísse completamente os exércitos dos Noldor e seus aliados. Com a morte de seu irmão Fingon, Turgon tornou-se o novo Alto Rei dos Noldor, e era o mais temido dos inimigos de Morgoth, pois permanecia escondido. Naquela época, Círdan se estabeleceu nas Fozes do Sirion, e com a sua ajuda, Turgon enviou sete barcos para o oeste, para pedir ajuda aos Valar, mas todos eles naufragaram. Em 495, Voronwen, o único sobrevivente dos naufrágios, trouxe para a Cidade Oculta um homem, Tuor, filho de Húor. O rei o recebeu na Torre do Rei, e quando Tuor falou, seu manto caiu, revelando as armas que Turgon havia deixado em Viniamar, seguindo as ordens de Ulmo quase 400 anos antes. Tuor deu a ele o aviso de Ulmo. A condenação dos Noldor estava se aproximando. Então, os Godolindrim tinham que deixar sua bela cidade, e descer o Sirion até o mar. Mas o rei tornou-se orgulhoso e amava o seu reino, então ele rejeitou o conselho do Valar. No entanto, ele ordenou o bloqueio dos Sete Portões, para que ninguém pudesse entrar na cidade, e as únicas notícias que chegavam eram trazidas por Thorondor. Alguns anos depois, Húrin foi libertado por Morgoth, e se aproximou de Choriad, com a esperança de encontrar Gondolin. Thorondor informou Turgon, mas ele desconfiava de Húrin e não o ajudou. Turgon mais tarde se arrependeu, mas era tarde demais. Através das andanças de Húrin, a localização da Cidade Oculta tornou-se conhecida por Morgoth. Sete anos após sua chegada, Tuor se casou com Hídril. Turgon abençoou a união deles, pois tinha grande estima por Tuor, e não havia esquecido as palavras de Húr na Nirnaeth Arnoidjad. Morgoth atacou a cidade em 510 da Primeira Era. No Quentas Silmarillion, pouco é mencionado sobre os feitos dos chefes de Gondolin, mas muito é dito em A Queda de Gondolin, no Livro dos Contos Perdidos. Um grupo de exilados sobreviveu à Queda de Gondolin e alcançou as forças do Sírio. Lá, Ereinion Gil-galad foi nomeado Alto Rei dos Noldor, sendo o último a assumir esse título na Terra-média. O neto de Turgon, Earendil o Abençoado, mais tarde traria a salvação para a Terra-média, cumprindo os temores de Morgoth sobre ele. Cabe aqui falar um pouco da Primeira Versão de Turgon, pois ele é um personagem que está presente desde a primeira história que Tolkien escreveu para o Legendário da Terra-média, A Queda de Gondolin. E esse conto, como vocês sabem, faz parte do Livro dos Contos Perdidos, Parte 2. Claro que existem algumas diferenças e coisas que Tolkien mudou posteriormente. Mas naquele relato antigo, temos conhecimento em muito mais detalhe de como foi a Ruína do Reino Oculto. Turgon, no conto mais antigo, é filho de Finwë Nollemë, Senhor dos Noldori, precursor de Finwë e Fingulf. Antes de Turgon, ou Turondo, em Quênia, nascer, Amnon profetizou a Queda de Gondolin e o Desaparecimento de Turgon. Turgon nasceu logo após a fuga dos Noldori no lago Mithrim, ou perto do Sirion. Mais tarde, ele participou da Batalha das Lágrimas Inumeráveis. E lá seu pai foi isolado e morto pelo inimigo. E os orques cortaram o coração de Nollemë. Mas Turgon resgatou o corpo, e o coração escarlate tornou-se seu emblema. Com uma ira terrível, ele saiu correndo da batalha e foi salvar as mulheres e crianças dos acampamentos. Já pulando para a Queda de Gondolin, Turgon assistiu a maior parte do confronto de sua torre, enquanto seu povo foi mantido em reserva na Praça do Palácio, esperando para defendê-lo. Ao longo do cerco, o rei enviou as diferentes orques reservadas para ajudar no que fosse necessário, até que os remanescentes de todas as casas sobreviventes finalmente se reuniram na praça. Depois que Ecthelion da Fonte matou Gothmoth, o rei desceu em esplendor e ajudou a sua casa a limpar a praça. Mas o Vapor das Fontes matou alguns homens. Então o rei foi salvo e levado sob Klingon e Bansil. Então disse o rei, Grande é a Queda de Gondolin. E os homens estremeceram, pois tais foram as palavras de Amnon, o profeta de outrora. Mas Tuor, falando desvairadamente, por pena e por amor ao rei, gritou, Gondolin ainda resiste e Ulmo não permitirá que pereça. Ora, estavam naquela hora postados Tuor perto das árvores e o rei sobre as escadas, como estiveram muito antes, quando Tuor transmitira a mensagem de Ulmo. Mas Turgon disse, O mal fiz cair sobre a flor da planície a revelia de Ulmo e agora ele a deixa fenecer no fogo. Eis que esperança não há mais em meu coração, por minha cidade de beleza, mas os filhos dos Noldoli não serão derrotados para sempre. Vendo que havia arruinado sua cidade, ele proclamou que não lutaria contra a condenação. Então ordenou aos sobreviventes que seguissem Tuor e jogou sua coroa nas raízes de Glingon. Galdor a pegou, mas Turgon a rejeitou e escalou o pináculo de sua torre. Do alto da torre, Turgon gritou, Grande é a vitória dos Noldoli! Mas os orques urraram em zombaria. Agora Tuor queria escapar da cidade para salvar as mulheres e crianças, mas não podia deixar o rei. Então mensageiros foram enviados para convencer Turgon a fugir. Mas Turgon recusou três vezes, dizendo que não deixaria sua cidade e iria queimar com ela. Sua casa real permaneceu ao seu lado, protegendo a torre. Contudo, enquanto falavam, grande barulho e um urro levantaram-se daquele lugar de angústia. Eis que a torre foi lambida pelas chamas e em uma explosão de fogo, veio abaixo, pois os dragões esmagaram a base dela e todos os que estavam lá. Grande foi o retinir daquela queda terrível, e assim se foi, Turgon, rei dos Gondothlin. E naquela hora, a vitória era de Melko. Então disse Idril, pesarosa, triste é a cegueira dos sábios, mas Tuor completou. Triste também é a teimosia daqueles que amamos, mas foi uma falha valente. Esse foi o fim de Turgon, no ano 510 da Primeira Era. Como eu falei antes, o brasão de Turgon ou os brasões tinham três símbolos. Está escrito no conto antigo em A História da Terra-Média. Magna era a ordem de batalha da Casa do Rei, e as suas cores eram branco e dourado e vermelho, e seus emblemas, a lua e o sol, e o coração escarlate. O texto dá a entender que a Casa do Rei tinha três emblemas, cada um associado a uma cor. Logo, a lua com a cor branca, o sol com o dourado, e o coração escarlate com o vermelho. Como já disse também, o coração se refere ao pai de Turgon naquela primeira versão, como está explícito numa nota lá no History. O coração escarlate. O coração de Finwë Noleme, pai de Turgon, foi arrancado por orques na Batalha das Lágrimas Inumeráveis, mas recuperado por Turgon, e tornou-se seu emblema. Como sabemos, a espada de Turgon era chamada de Glamdring. De alguma forma, ela passou alguns milênios perdida, até ser redescoberta no final da Terceira Era por Gandalf, Thorin e companhia. Foi Elrond, descendente direto de Turgon, quem definiu que a espada que Gandalf empunhava pertenceu a seu bisavô. Elrond sabia tudo sobre runas de todo tipo. Naquele dia, observou as espadas que eles tinham trazido do covil dos trolls e disse, estas aqui não foram feitas por trolls. São espadas antigas, espadas muito antigas dos altos elfos do oeste, que eram minha gente. Foram feitas em Gondolin. Para as guerras goblins, devem ter vindo do tesouro de um dragão ou do botim de goblins, pois dragões e goblins destruíram aquela cidade há muitas eras. Esta Thorin, as runas dizem ser Orcrest, a corta gobelin, na antiga língua de Gondolin. Era uma lâmina famosa. Esta Gandalf é Glamdring, martelo do inimigo, que o rei de Gondolin certa vez usou. Guardem-nas bem. Assim como a ferroada de Bilbo, Glamdring brilhava feito chama azul no escuro quando estava perto de Orcs, que lhe chamavam de Batedora. Os gobelins a odiavam mais do que Orcrest, a espada de Thorin, que também era de Gondolin. O nome da espada provavelmente se originou na Nirnath Arnoidad, onde é dito que Turgon abriu caminho, lutando até ficar ao lado de seu irmão. Nenhum outro conto menciona as ações da espada, e não se sabe o que aconteceu com ela durante a queda de Gondolin. Turgon pereceu quando a torre do rei caiu sobre ele, mas nada foi dito sobre o destino de Glamdring. Glamdring é Sindarin para a martela do inimigo, como foi dito. É formado pelos elementos Glam, literalmente grito, barulho confuso, mas usado para qualquer corpo de Orcs. E Dring, bater, atingir. A espada sobreviveu aproximadamente 6.500 anos, desde a queda de Gondolin em 510 da Primeira Era, até sua eventual redescoberta em 2941 da Terceira Era. Nesse período, ela viajou de Gondolin para o leste. Muito mistério envolve esse feito, mas Eurond raciocinou que Glamdring, junto com Orcrest e Ferroada, foram saqueadas repetidas vezes, ou levadas para as montanhas nevoentas logo após a queda de Gondolin. Assim, após sobreviver ao dilúvio de Beleriand na Guerra da Ira, acabaram na caverna de Troll, na Mata dos Trolls de Eriador. Em 29 de setembro de 3021 da Terceira Era, Gandalf deixou a Terra-média e navegou para o oeste. Se ele levou Glamdring com ele, nunca é mencionado e está aberto ao debate. Pode-se argumentar que ele a trouxe pelo mar, como fez com Shadowfax, ou que ela foi deixada para trás na Terra-média, já que as armas não eram necessárias nas Terras Imortais. Glamdring e Orcrest tinham belas bainhas e cabos com joias. No caso da Espada de Turgon, era branca e dourada com bainha de marfim. Há quem veja uma clara correlação entre Turgon e o imperador bizantino Constantino XI, especialmente no Livro dos Contos Perdidos. Quando lhe pediram para escapar durante a queda de Constantinopla, Constantino XI pronunciou-se nos mesmos termos de Turgon. Deus me livre de viver como um imperador sem um império. Quando minha cidade cair, eu cairei com ela. Quem quiser fugir, que se salve se puder. E quem estiver pronto para enfrentar a morte, que me siga. Então é isso, pessoal. Hoje foi um TT raiz sobre esse que foi um dos mais importantes reis da Primeira Era. Apesar de não ter dado ouvidos ao Conselho de Ulmo, foi da prole de Turgon que nasceu a esperança para elfos e homens. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus